Porque às vezes o pessoal faz uma confusão, que é assim, ou eu desapareço com o meu eu para viver só o nós, ou então eu fico só com o eu e não consigo o nós. Dentro de uma relação existe a individualidade e existe a área de relacionamento, e as duas precisam coexistir. Então tem espaço para eu ser eu mesmo e tem espaço para trabalhar na relação. E esses três pés do banquinho também falam exatamente dessas dúvidas. Essa é uma das dicas para dar certo. Então finalizando, o que o Fernando está dizendo é exatamente isso, um banquinho redondo com três pés só para em pé se tiver os três pés. E se os pés tiverem um maior que o outro, um distante do outro, o relacionamento vai cair. Então precisa ter o equilíbrio, precisa ter o equilíbrio entre esses três, certo?